Boa noite, comunidade BIP. Eu sou Cláudio Gaspar, coordenador do Revisa BIP. Estou aqui com o meu colega, parceiro de vida, Felipe Lobo, e com o nosso diretor, que não aparece na câmera, mas é ele que manda. Olá, queridos! Estamos, então, iniciando... Peraí, que eu tô aqui com um problema no meu som. Peraí, que eu... Peraí, calma, não grita. Desculpa, gente, eu preciso resolver esse problema no som. Será que é a primeira vez que o diretor vai aparecer pra ele, gente? Pronto, pronto, pronto. Deu certo? Pronto, vai. Agora foi. Gente, então, sejam muito bem-vindos ao Revisa 2024. Feliz ano novo pra você, muito sucesso, muitas conquistas, muitas felicidades, mas felicidade sozinho é uma ilusão, né? A gente quer ficar feliz com você. Então, vem com a gente e a gente vai começar aqui arrasando hoje. Né, Cláudio? Então, eu queria primeiro explicar que o Revisa BIP é um segmento dentro do BIP, que é muito, muito gigante, e a gente é focado em preparo para provas e treino de raciocínio clínico. Temos muitos ex-alunos que já vêm pedindo, né, já passaram em provas, ou que vêm no Revisa BIP, no extensivo principalmente, pra treinar e reaprender algumas coisas de psiquiatria, treinar por questões, se atualizar. E esse ano nós vamos focar também em programas específicos de treino de raciocínio clínico, mas o mais completo é o extensivo. Nós temos o extensivo, que é um curso que vai durar aqui seis meses, o foco dele é, em três frentes, preparar os alunos. Frente um, aulas gravadas. Temos um arsenal de 80 horas. A gente deu até uma enxugada, né, Cláudio? Tentou dar, mas no Google Forms eles não queriam enxugar muitas aulas. Gente, é, a gente fica dividido entre a cruz e a espada. A gente quer fazer, às vezes, uma coisa mais sintética, mas vocês pedem pra que seja uma coisa mais minuciosa. Aí a gente, às vezes, faz mais minuciosa e fica faltando uma parte sintética. Então, a gente tá no meio termo, né, Cláudio? As aulas estão sendo sempre atualizadas, porque o tempo do aluno é finito, a prova já tem, né, não tem data, mas já tem uma previsão ali de mais ou menos meio do ano. Então, a gente tenta conciliar um curso que vai explicar tintim por tintim, destacar os principais dados, né, esquizofrenia 0,7% tem que saber da população, autismo, né, 4 para 1, esses números específicos, questões de critérios diagnósticos, tratamento. Essa é a frente 1, são aulas gravadas, é um arsenal. A frente 2 são os simulados e roteiros de estudo. Nós temos esse diferencial do maior arsenal de questões. Exatamente. A gente tenta... E que é muito importante, é muito importante, Cláudio, porque eu tô pensando aqui, né, assim, o quanto que eu, quando eu estudo, eu até coloquei isso no Instagram do Revisa, lá no Story, né, que eu tava convidando vocês pra essa live de hoje, mas eu tava, eu fico preocupado porque muitas das dúvidas que a gente tem, a gente nem sabe que a gente tem, né, a gente descobre que tem uma dúvida. Então, quando você se prepara pra uma prova, e era assim, lembra quando você fez cursinho pré-vestibular, né, se você fez algum cursinho pra concurso? Isso não exige cursinho que não tenha muitas questões, porque as questões vão te convidando a olhar pra si e você poder perceber que você tem dúvidas que você nem sabia que tinha. Então, por isso que essa frente do simulado, das aulas ao vivo de correção, elas são muito, muito importantes, né, pra que você possa entrar em contato com os aspectos seus que estão pendentes pra sua prova. E a terceira frente são as aulas ao vivo, que a gente, em geral, tá resolvendo questões, mas esse ano os alunos até sugeriram e a gente vai fazer um mix. Algumas aulas vão ter alguns momentos de highlights pra gente conseguir abordar mais temas em menos tempo. Perfeito. Eu vejo aqui muitos rostinhos, não, né, porque é online, mas muitos nomes conhecidos, nomes de novos alunos, nomes de interessados, pessoas que vieram aterrissar aqui, mas eu queria dar um recado primeiro para os velhos conhecidos, e muitos ficaram muito frustrados, né, com resultados, às vezes resultados ali na trave, né. E eu queria lembrar que, assim, o preparo para provas, ele vai te gerar uma faixa. Então, nossa, eu estou acertando entre 55% e 65% da prova. E dentro dessa faixa vai existir, sim, o acaso. Então, a gente acredita que o treinamento, ele vai te elevar essa faixa. Você vai cada vez mais entrar numa faixa que a sua chance de passar é muito, muito alta. E existe um outro fator que é a prova. Às vezes você se preparou para uma faixa, a gente preparou você para uma faixa, as provas anteriores, né, elas falam mais alto, prepararam você para uma faixa, e aí muda completamente e começa a cair só a questão de neurobiologia que ninguém estava estudando. A gente se reinventou e agora, né, a prova, a gente melhorou muito nesse sentido da neurobiologia, que foi uma surpresa. E a gente tem um módulo exclusivo de neurobio que foram muitas e muitas horas estudando. Ele é bem mastigadinho, ele é, modéstia à parte, muito bom e acertou, né, basicamente as questões da prova de neurobiologia, todas foram, constam nesse módulo. Então, também existe esse fator prova. Esse fator prova não existiu nessa última prova de título. Ela seguiu muito a linha que ela vinha seguindo nos últimos anos, mas a nota de corte é mais alta do que nas provas anteriores. Por isso, é difícil e realmente, em alguns momentos, vai bater na trave. Mas vamos focar esse semestre aqui para melhorar a sua faixa de rendimento. E tem um fator também, que é o fator da gente se conhecer fazendo prova, né, assim, eu recebi algumas mensagens, né, duas delas falavam disso, assim, das pessoas que foram fazer, sentaram, leram a prova, marcaram ali as suas opções de início, leram e falaram, nossa, essa questão aqui é a letra A, essa é a letra C, essa é tal, e aí depois foram reler, problematizaram, desmarcaram o que tinha marcado e marcaram uma errada, né, assim. Isso é lei dos testes. Se você teve certeza em uma questão, mantenha. Nem reler. Mantenha. Não reler. Se você teve dúvida, a chance da sua primeira tentativa ser mais assertiva do que a segunda tentativa é ligeiramente maior. Exato. Então também cuidado. Às vezes você lê de novo e fala, nossa, não, tava viajando. É, mas tem que estar com dúvida real. Mas aumenta a certeza. É muito importante, né, assim, se conheça numa prova, né, assim, às vezes a sua capacidade de responder, ir bem em uma prova é você responder o que o avaliador quer que você responda, né, então às vezes você lê numa primeira olhada, você já consegue identificar o que o avaliador quer e depois quando você vai reler, você vai ali pra poder problematizar, usar suas flexibilidades cognitivas. Prova não é pra poder ficar na flexibilidade cognitiva, não é pra problematizar, não é pra poder ficar discutindo com a prova, brigando com a prova, nada disso. É assim, se na primeira leitura eu tendo a acertar, então eu tenho que aprender isso de mim. Meu inconsciente se conecta melhor com o do avaliador na primeira leitura, né, agora realmente isso aqui eu não sei nem errar, então aí você circula, não responde nada e você então dá chance pra sua flexibilidade cognitiva, dá chance pra sua capacidade de problematização. Mas isso é num segundo momento, né, agora assim, se eu já sei, se eu não circulei, nem volta, não volta, pelo amor de Deus. É, último recadinho, hoje é o último dia de cupom de desconto máximo. né, e a equipe de vendas, né, do Customer Care tá de plantão aí até meia-noite. Então, vamos lá, vamos começar com o conteúdo, Lobo? Vambora! Vambora! Tá projetado aqui? Tá projetado aqui. Vamos lá. São sete questões, hoje vai ser um clima mais rápido, mais descontraído. Vamos ver se a gente consegue fazer mais rápido, né Brasil? A gente tenta. A gente precisa olhar pra isso. É, vamos lá. Então, questão 1, ela traz dois conceitos importantes aqui. Então, primeiro, cite as alterações de consciência do eu, né, direto, psicopato, nua e crua, e cria uma hipótese de por que elas fazem parte dos critérios diagnósticos da CID-11, mas não do DSM-5 e da CID-11 em esquizofrenia. Essa questão, no enunciado, você já descobre, se você não sabia, que as alterações de consciência do eu estão dentro dos critérios diagnósticos da CID-11 em esquizofrenia. Isso. E aqui a gente colocou algumas dicas, né? Então, essa questão exige os conhecimentos de psicopato, do AIOU, que é um mnemônico... Do alfabeto. Do alfabeto. Do psicopato. De psicopato. Dos vogais. E aqui uma... A parte mais difícil, é uma questão difícil nessa segunda etapa, que é a compreensão psicométrica de como se criam critérios diagnósticos. Perfeito. Seguimos. Lobo, quer falar do AIOU? Então, gente, tem duas formas de falar do AIOU. A forma que vocês estão vendo aí, que é a forma como a gente tradicionalmente ensina no Revisa. Eu acho que essa é a forma mais... Acaba que é a mais conhecida. E tem a minha forma. Eu vou falar dessa daqui primeiro, depois eu falo da minha forma. Veja, a consciência do eu, gente, é uma instância que ela é estruturante do self. Ela é o que é mais primário, o que é mais estruturante do self, que é a capacidade do self saber o que é dele e o que não é dele. O self como uma instância que consegue se reconhecer e perceber que o que acontece dentro dele é dele e é feito por ele e que ele é um só e que ele é diferente do que está fora dele. Ele e o mundo são diferentes. Existe uma fronteira do eu. Essa instância é muito básica. Ela é muito primordial para o funcionamento do psiquismo humano. Então veja, o que é a consciência do eu? A consciência do eu, ela vai dizer de quatro instâncias que compõem isso que a gente está chamando da consciência do eu. A atividade. O que é a atividade do eu? É o eu perceber, o self perceber que tudo que acontece de movimento na mente, diz respeito e foi executado por ele. Se eu sinto uma tristeza, olha como que eu já falo. Eu sinto a tristeza. Ou seja, recai sobre o meu eu e eu sei que está dentro do meu eu. É uma atividade do meu eu que está acontecendo. Se eu penso alguma coisa, eu então sei que fui eu quem pensei, que está dentro de mim e que, portanto, fui eu. Isto é a dimensão da atividade do eu. Essa percepção de que o que acontece dentro da mente diz respeito àquele self, àquela mente pensante. Ou que sente. Que pensa e que sente. A atividade do eu é dividida em dois es. Ela pode ser a atividade de existência, um subtipo de atividade que é existência, que é ele saber que ele existe, saber que ele é ele, que ele existe. E de execução, que é saber que as atividades que acontecem, os movimentos que acontecem dentro dele, foram ele que executou. Foi a mente que executou e foi o self que executou. Certo? Então, por exemplo, uma alteração da existência do eu. É quando a pessoa, ela deixa de sentir que ela é ela. Ela pode falar, eu me transformei numa máquina, eu sou uma outra coisa, eu sou um autômato, eu sou um repositório de coisas. Essa mudança genuína que ele sente de que ele não tem mais a existência tradicional dele. Você acha que cotar entra aqui? Calma, o cotar, ele tem uma... O que é o cotar? É, o cotar é uma vivência alucinatória e delirante, né? O cotar, ele tá mais dentro, em geral, se você abrir um livro de psicopatologia, ele vai tá no capítulo de senso-percepção. Porque diz de uma alucinação senestésica. Uma alucinação, uma sensorialidade que informa que algo dentro de si tá errado, tá incorreto, etc. Mas tem um pedaço do cotar que é ideativo, né? Porque ele também se convence de que aquilo é... Ele não só sente, ele poderia falar assim, eu sinto que o meu pulmão tá podre, mas eu sei que não tá. Não, muito do cotar, a pessoa, eu sinto que está podre e está. Então é uma vivência alucinatória e delirante. Se você fizer uma pesquisa de uma psicopatologia mais avançada, e aí esse pedaço que é delirante é, sim, um pedaço relacionado à existência do eu, né? Que já tá morto, às vezes. Exato. Eu estou morto, eu tô... É importante. Interessante. A gente não treinou. A gente não treinou nada aqui. E eu já te amei a adrenalina aqui. A gente não prometeu nada e tá me entregando tudo. Então, veja, isso é a atividade do eu. Identidade do eu. Identidade é essa consciência que se estabelece de que eu permaneço no tempo. O Felipe que está aqui é o mesmo Felipe que nasceu, que cursou medicina, que escolheu fazer psiquiatria, que teve vários relacionamentos, que teve... Ai, meu Deus, estou me comprometendo. Quem botou fogo no carro do ex? Nossa, imagina, tô brincando. Quem nunca, né, gente? Mas então, eu saber que eu sou... É este mesmo self nos diferentes cenários, nos diferentes contextos da vida, mas é o mesmo self. Percebe? Então, isso também... A identidade também pode ser chamada de permanência do eu no tempo. Saber que é o mesmo, que faz parte da mesma biografia porque é o mesmo self. E o paciente pode perder isso. Ele pode falar assim, eu já não existo mais, eu sou outra pessoa. Não, o Felipe... Às vezes ele se refere a si mesmo. Terceira pessoa, né? Terceira pessoa. O Felipe já não existe mais. É aquele negócio assim, Dadinho... Meu nome agora é Zé Pequeno. Né? Tô brincando. Perdi o meme, mas tudo bem. Perdi o meme. É do Cidade de Deus, mas eu não posso falar os palavrões que tem. Mas é isso assim, você perder genuinamente a percepção de que você é uma continuidade da sua história, né? Então, isso seria uma alteração da identidade do eu. Oposição eu-mundo. Oposição eu-mundo diz da fronteira do self. Né? Assim, a fronteira do eu. Eu poder saber que o que acontece dentro de mim não pode extravasar de dentro de mim, a não ser pelos mecanismos de extravasamento comum. A fala... Agora sim, eu me comunico telepaticamente com você. Ou você tá invadindo minha mente e tá sabendo o que eu tô pensando. Ou você tá incluindo dentro de mim pensamentos. Ou seja, uma porosidade da minha sensação de fronteira com o mundo, a ponto de eu achar que então o mundo me invade ou que eu posso extravasar pro mundo para além dessa fronteira. Para além do meu controle. Né? Isso é a quebra da oposição eu-mundo. Né? Que aí tá colocado como oposição. E unidade é o fato do self saber que ele é uno. Que não tem mais de um self dentro de si. Metade de mim é anjo? E a outra metade é demônio? É, já vi isso. Então, eu já vi isso. Já vi também. Será que foi o mesmo paciente? Será? Pode ser, né? Mas o meu eu acho que ele foi induzido por substância. Foi um paciente que ele ficou na enfermaria do Hospital São Paulo, de psiquiatria, e ele tinha usado muita substância e tal, e ele ficou assim, mas ele ficou assim quase um mês desse jeito. E a gente usando medicação, tá? Então, realmente ficou um questionamento. Será que realmente era só substância? Mas ficou quase um mês, não passou de um mês. Então, fica aquela dúvida. Mas ele falava assim, que metade dele era São Miguel Arcanjo e a outra metade era o demônio. E que na metade, que era São Miguel Arcanjo, estava o Santo Graal, que era no fígado. E aqui dentro está o Santo Graal. Eu estou sentindo, ele está aqui. Então, ele tinha uma coisa, né? Uma coisa... Elaborada. Elaborada. Então, essa sensação genuína de uma quebra da unidade do eu, de que tem dois, eu virei dois, eu virei três, eu virei quatro. Isso é uma quebra da unidade do eu. Então, veja, esse A, I, O, U é assim. Eu gosto de tratar o E como o sub-item do A. Então, é A, atividade. O E são os dois Es que tem no A, que é existência e execução. O I, identidade, a oposição e o unidade. Foi assim que eu aprendi e decorei na minha vida. Excelente. Ok. Excelente. Vamos lá. Então, resolvida essa parte, essa primeira parte. Agora, uma reflexão de como se criam critérios diagnósticos. E aqui um slide que devia ter sido apagado. Como se criam critérios diagnósticos. Então, vamos lá. Isso é importante para entender todo o resto, né? De toda essa psicometria e a avaliação categorial da psiquiatria. Então, há pacientes ansiosos. Vou pegar crianças. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência. Então, falo muito de crianças também. Vou pegar crianças. Crianças ansiosas. E as crianças, elas têm quadros com uma psicoplastia muito maior. Então, psicopatologicamente, são muito ricos. Assim, no exame psíquico, você tem que confiar bastante. Então, crianças ansiosas. Você pega um pool de crianças ansiosas. Várias crianças ansiosas. E tenta definir melhor o que é essa ansiedade. São crianças preocupadas. Crianças que têm sintomas somáticos. Que têm ataques de pânico. Começa a checar, estatisticamente, uma série de comportamentos. Sintomas depressivos. Existe uma escala que é usada na psiquiatria da infância e adolescência. Muitas vezes ela precede a formação até de escalas de avaliação. Que é a CBCL. A CBCL, acho que são 120. Meu Deus. Muitos itens de várias ordens. Então, maldade com animais. Esse é o que mais me pega. Agressividade. Crise de ansiedade. Ela vai jogando uma série de comportamentos. E aí, alguém vai lá. Junta uma equipe. E começa a analisar essas crianças. E agrupar alguns comportamentos. Alguns sintomas. Alguns fenômenos. Que estão se reproduzindo em uma grande parte deles. Você começa a definir dessa forma os sintomas nucleares. Então, depressão vai ser tristeza e anedonia. Na infância e adolescência, tristeza, anedonia e irritabilidade. Então, você começa a definir o que é o critério central nuclear. E os critérios acessórios. Os critérios acessórios, geralmente, vai ser uma lista. 5 de 6, 1 de 3, sei lá. Cada diagnóstico vai ter uma quantidade. Aqui, por exemplo, no TAG, eles pedem 3 ou mais desses 6. Mas na infância e adolescência, 1 ou mais apenas. Desses critérios, esses critérios, eles têm uma relevância estatística maior do que outros critérios. Que, muitas vezes, no texto do DSM, aparecem como características associadas. Tem que saber? Não tinha, em nenhuma prova. Até a prova de título, acho que é umas duas. Ou três que cobrou transtorno de acumulação na questão dissertativa. Exato. E era lá critérios diagnósticos e características associadas. Então, a gente incluiu nas aulas, mas estudem com parcimônia, tá? Por que que em TAG não entra dor de estômago? Porque não atingiu relevância estatística. Exato. E essa é um pouco da discussão, voltando aqui para a esquizofrenia, das alterações de consciência do eu. As alterações de consciência do eu, para quem formulou o diagnóstico na CID-11, pareceu ser... Você sabe, tem até... Isso é um ponto importantíssimo, Cláudio, que você está colocando. Porque vocês sabem, né? Todo mundo que teve algum contato com um estudo de psicose, sabe dos sintomas schneiderianos, né? Schneider, ele tentou justamente encontrar quais eram aqueles sintomas que prediziam de uma maneira mais clara, mais certeira, ou quase, entre muitas aspas, que não existe isso na psiquiatria, mas quase patognomônicos da esquizofrenia. E ele e muitos dos sintomas schneiderianos conversam muito com a consciência do eu. Então, não é estranho a gente ver que a CID... Promover. Promover esse grupo. Exato, né? Para a CID, isso ficar sendo relevante, né? Porque, de fato, as alterações da consciência do eu, elas podem não ser patognomônicas, mas elas apontam de uma maneira muito forte, apontam para alterações primárias do pensamento. E a esquizofrenia é uma alteração primária do pensamento, né? Perfeito. E aí, entrando um pouquinho o método RevisaBip de formulação diagnóstico. Isso aqui eu fiz no R2, quando eu tentava decorar. Eu odeio decorar texto. Então, se era teatrinho da escola, me dava uma fala curta e eu ficava, ai, meu Deus, né? Eu consigo decorar algumas palavras e juntar ideia. Muito, né? Algumas vezes vai bem, outras vezes mais ou menos, mas muito melhor do que decorar um texto corrido. Então, aqui, como decorar, a gente fez essa fórmula, né? Eu sou uma pessoa bem de exatas. E essa fórmula foi aperfeiçoada aí com a equipe, principalmente com a ajuda aqui do Lobo. Então, o transtorno mental, ele sempre tem esse sintoma nuclear, como eu acabei de falar, com sintomas associados em uma quantidade. Tem um critério temporal. Então, existe um corte temporal. Para a CID-11, esquizofrenia é um mês. Para o DSM-5, seis meses. Para todos os transtornos ansiosos, é seis meses. Tirando pânico, que é um mês. E mutismo seletivo, que é um mês. Putz, que informação chata, sim, mas já caiu na prova. Já caiu em prova de infantil, inclusive. Se é chato, vai cair. De mutismo seletivo, indo para os meus colegas infantil, um mês, desde que não seja o primeiro mês de aula. Meu Deus. Vai vendo. Tem que ter um sofrimento ou prejuízo funcional. Tem que ter um sofrimento ou prejuízo funcional. Então, isso a gente já usou numa questão de simulado, né? Tiques. A presença de tique não é transtorno de tique. O transtorno de tique, ele parte do sintoma gerar algum grau de prejuízo. Pode ser um incômodo, o sofrimento. Pode ser uma vergonha, não se apresenta, não consegue se expor por conta do tique. Gagueja, né? Vai ficando muito angustiado com isso. Ou tem auto-lesão. Tique com auto-lesão também entraria aqui como prejuízo funcional. E tem os especificadores. Então, alguns transtornos mentais vão ter especificadores. A gente vai falar bastante no curso. Então, isso é um transtorno mental. Pra gente falar que é primário, vejam, esse nome caiu por terra, mas a gente usa pelo princípio didático. Isso. Tem que excluir que não seja um transtorno mental induzido por uma substância, ou por abstinência da substância, ou induzido relacionado a uma condição médica. E tem que ser uma condição médica com plausibilidade por outro sintoma. Assim como a substância, né? Assim como a substância. Tem que ser plausível pra gerar a alteração. Não pode ser água, pode ser pressão alta. Exato. Beleza. Então, aqui a gente faz esse esquema de mapas mentais. Não vou entrar muito no detalhe. Nas aulas vai ser melhor. Mas pra que vocês conheçam os mnemônicos, a disposição de cores, a gente tenta fazer um recurso mais visual. A gente tenta dar uma aula em que a gente varia mais tom. Que a gente possa tentar capturar vocês, se não pelo conteúdo, afetivamente. Tem hora que eu fico muito bravo na aula. Eu tô bravo com o meu núcleo psicótico. Eu tô imaginando as pessoas errando. Eu falo, tal. Mas assim, nada tinha acontecido de errado. É só eu muito exaltado. Então assim, eu acho que essas variações afetivas, elas ajudam. Tem duas formas de consolidar a memória. Você vai ver isso nas aulas de neurofísio. Pela repetição ou então pela carga afetiva da vivência. Basta a pessoa passar por um trauma uma única vez que ela vai lembrar desse trauma pra sempre. Por causa da carga afetiva que é vinculada a isso. Divertidamente. Divertidamente. Exatamente. Vai sair o dois. Vai sair o dois. Assim estão. E outro ponto importante, Cláudio, que eu acho que é muito... A gente no Revisa, a gente... Essa é até uma discussão que a gente tem com o BIP, com o BORD. A gente vai tentando cada vez mais incluir mais pessoas. A gente acredita que expandir a equipe é tornar mais diversa. E na diversidade a gente aprende mais. A gente disponibiliza mais. Ter um especialista em transtorno de personalidade. Ter um especialista em psiquiatria da infância. Ter um neurologista. Ter um especialista em psicofarmacologia e forense, que é o professor Daniel. Ter um especialista de psicopata. É claro que isso vai ter uma chance maior de você aprender. Porque a gente está tendo diversos especialistas de diversos temas. Que é diferente de ter uma pessoa só que vai falar de tudo. Assim, que por mais bem intencionada e esforçada, ela não vai conseguir dar conta de dizer de tudo com a riqueza que se tem. Porque é difícil. Não sei se vocês estão sabendo, mas é difícil a psiquiatria. E eu acabei de aprender a questão do cotar. A gente trouxe uma discussão. Exato! Individualmente ele não saía. Percebe? Então, beleza. Aqui os critérios da CID-11 também. O mnemônico da esquizofrenia. Vai estar tudo nas aulas. Tá bom? Então, aqui um resumo da questão justamente das experiências de influência terem sido promovidas na CID-11 porque os pesquisadores julgaram que ela era relevante estatisticamente. Bom, vamos para a questão 2. Essa aqui é bem atual. Essa é bem maravilhosa. Ah, mas é a tomoxetina. A tomoxetina é maravilhosa. Todo mundo quer a tomoxetinazinha. Não é maravilhosa, na minha opinião. Para alguns casos talvez seja bem legal. Sim. Mas ela funciona bem menos que um psicoestimulante. Claro. Segunda linha. Vou deixar para o Lobo, senão vou... Vamos lá. Pode passar, Cláudio. Pode passar? Vambora. A gente tem que ler, né? Ah, é? Perdão. Vamos ler a questão. A gente está aqui tão empolgado. Então, vamos lá. Compare a farmacodinâmica da lisdexamfetamina, bupropiona e a tomoxetina, explicando os motivos dos dois últimos não possuírem tarja preta. Isso é interessante da gente pensar. Vamos lá. Eu, como eu sou extravagante, eu não falei só da lisdexamfetamina, da tomoxetina e bupropiona. Eu também aproveitei para falar do metilfenidato. Acho que é importante a gente fazer um pouco desse resumo aqui. Veja só, gente. Primeiro, o que conceitualiza, o que caracteriza um tarja preta? Uma medicação, para ela ser tarja preta, ela, em geral, ela age em sistema nervoso central, mas que ela tem um potencial de dependência ou de dano ao organismo de uma maneira mais certeira, mais clara. Toda medicação tem uma possibilidade de dano ao organismo, concordo. Mas existem aquelas que a janela tóxica, a janela terapêutica estreita e a janela tóxica já começa a ficar mais próxima, certo? Isso pode ser o motivo pelo qual se coloca como tarja preta. Mas um outro motivo claramente colocado como tarja preta são os mecanismos, aquelas substâncias que geram dependência. que haja em áreas nobres, que possam gerar um descontrole do usuário e ele sair de um tratamento para entrar para uma doença que é a dependência daquela substância. Euforia. Euforia. Então, é, as da direita aqui, elas não têm potencial de ativar a euforia. Isso, exato, né? Então, a tomoxetina, a bupropiona, elas modulam uma fenda sináptica. Elas estão modulando, elas não estão gerando uma chufa de neurotransmissão. Elas não geram um boost de neurotransmissão de uma maneira fásica. Elas geram uma modulação, tanto é que demora, né? Duas, três semanas, você vai fazer o efeito esperado, tem que mexer em dose e tal. Então, ela não é imediata, ela é modulatória e ela não, então, não desperta tanto os mecanismos de dependência. Lembra disso, né, gente? Aqui, aproveitando, aí é isso, eu vou arborizando aqui o pensamento, mas eu quero que vocês aprendam. Né? Me deixa querer que vocês aprendam. Então, veja aqui uma coisa importante. Guardem isso. Quando o estímulo dopaminérgico em mesolímbico é fásico, sobe e desce, isso ativa o núcleo acúmbens, isso ativa o sistema de recompensa, isso gera dependência. Por isso que uma cocaína gera mais dependência do que uma lisdexanfetamina, que também aumenta os níveis de dopamina em mesolímbico, mas aumenta em um jeito mais tônico. Sobe, faz um platô por um tempo e depois desce. Se é tônico, eu converso mais com as projeções dopaminérgicas pré-frontais, órbito frontal, eu melhoro a tensão, melhoro, né, ativo mais o córtex pré-frontal, que é então um desvio aí pro núcleo acúmbens e pra já. Então, quer dizer que uma lisdexanfetamina não pode gerar dependência? Pode, mas pode porque se você for comparar ela com um antidepressivo, que é mais tônico ainda, mais lento ainda, claro que nessa comparação ela vai estar mais próxima de poder gerar, né, mas ela fica mais distante de uma cocaína, por exemplo, né, que é um estímulo fásico, pulsátil. A pulsatilidade leva à dependência. E é tão distante que se você pega um ambulatório de especialista em TDAH, eu acabo pegando muito TDAH em adultos também, porque, né, psiquiatra da infância é psiquiatra do desenvolvimento também, então a gente sabe olhar, né, tem um olhar diferente, né, não melhor, não pior, mas diferente em termos do desenvolvimento da doença ao longo da vida. E você pega um ambulatório de TDAH, os adultos, as crianças estão inquietas antes da primeira consulta, depois tá todo mundo calminho. Então, você pega uma coisa fásica, né, tônica, que pode ativar a euforia, mas em geral quem tem a doença, corrige, não é que vai ficar num grande movimento de euforia. Então, qual que é a diferença entre o metilfenidato, que é um psicoestimulante, da lisdexanfetamina, que é outro psicoestimulante? Vamos lá, olha pro metilfenidato, gente. Veja, aí eu coloquei essa gota azul, ela é um terminal, finge que ela é um terminal axonômico. O PowerPoint não estudou neurônio, então o que a gente usa é a gota. É a gota, Brasil. Então, veja, o que que acontece? Esse daqui é um terminal, é uma sinapse que tá acontecendo lá nas projeções pré-frontais, frontais, né, do sistema dopaminérgico. Ou seja, então esse daqui é o terminal da via mesolímbica. A via mesolímbica, ela termina, a deságua no pré-frontal, certo? Então, a gente tá olhando lá essa sinapse. O que que acontece? Quem tem TDAH tem um déficit dopaminérgico nessas projeções. Motivo pelo qual tem um atraso do desenvolvimento do frontal, porque o frontal, ele precisa de um tônus dopaminérgico pra ele se neurodesenvolver. Como ele não teve esse tônus de uma maneira mantida e suficiente, então ele teve uma redução, inclusive reduções volumétricas do pré-frontal. O que que o metilfenidato faz? Ele vai lá, tanto no NAT, no transportador de noradrenalina, quanto no DAT, no transportador de dopamina e ele, pode apertar, ele, 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 ele bloqueia o transportador. Não é no receptor? Não, é no receptor. Meu Deus. Não, é o transportador. E eu digo mais, ele bloqueia de uma maneira não competitiva, né? Então ele vai em uma região que não é a região de encaixe da dopamina nem da noradrenalina, é uma região de um outro encaixe e faz uma mudança alustérica, uma mudança na tridimensionalidade desse receptor e esse receptor fica emperrado de agir, certo? Então é uma, uma ligação não competitiva, portanto em outro sítio de ligação que não é o do, da molécula endógena. Veja, ele age tanto em DAT quanto em NAT, mas o que é mais importante para o tratamento do TDAH é agir em NAT. Em NAT, Felipe, é, porque no pré-frontal a recaptação da dopamina, ela é majoritariamente feita pelo NAT, quase não tem DAT no pré-frontal, entende? Então, é... Não só isso, o TDAH ele tem muita relação com o feixe reticular ascendente. Sim. Que tá relacionado à vigília, tá relacionado à apetite, então você vê muitos pacientes com TDAH que eles falam, eu não sei reconhecer fome, ou que tem uma fome absolutamente sem freio. Compulsão alimentar, né, assim, sono, compulsão alimentar, né, assim, é muito frequente. Uma via desregulada, né. Uma via desregulada, né. Então, veja, isto é um metilfenidato. Agora, olha a lisdexanfetamina. Vai lá, dê um play. Olha o que acontece com a lisdexanfetamina. O que que acontece? Olha agora. Veja o que... Pá! Veja só o que acontece. Olha lá. No neurôniozinho... Estamos olhando na coluna do meio, Brasil. Agora, coluna do meio. Em cima, tá como que era o normal daquele indivíduo, né, que teria ali uma falta de dopamina, né, nesse circuito. O que que vai acontecer com... Quando você coloca a lisdexanfetamina? Olha onde ela se liga no transportador. Primeiro, ela se liga no transportador do NAT e do DAT, também. Mas olha onde ela se liga. Ela se liga no sítio de ligação das moléculas endógenas. Ou seja, o sítio que é da dopamina, ela se liga no sítio da dopamina. O sítio que é da noradrenalina, ela se liga no sítio que é da noradrenalina. Boa. Ou seja, ela finge ser. Ela mimetiza essas moléculas, certo? Mas ela em si não tem ação biológica direta. Então, quando ela ocupa esses sítios, ela tá impedindo que a noradrenalina e a dopamina ocupe esse sítio, porque ela já tá lá no lugar. Olha lá. Aponta ali, Cláudio. Onde ela tá se ligando no transportador. Olha ali, ó. Exato, ó. Não, calma. Isso aí. É essa daí. Essa pontinha. Ela tá se ligando aonde antes era poder estar ligado a dopamina noradrenalina. Ou seja, se não consegue ligar a dopamina noradrenalina ali, Então, a dopamina noradrenalina não será recaptada. Então, ela compete com essas moléculas, certo? Por isso que ela é um competitivo da noradrenalina e da dopamina. E mais, ela não só compete, como ela entra no neurônio. As anfetaminas fazem isso. Elas competem, se ligam no transportador, entram pra dentro do neurônio, caem dentro do citoplasma da célula, né? Uma vez dentro do citoplasma, ela vai ser capturada pela V-MAT, que é o transportador pra vesícula sináptica, que tira a molécula do citoplasma e joga pra dentro da vesícula sináptica. E ela vai ser armazenada. Ela vai ser armazenada como se ela fosse uma dopamina noradrenalina dentro da vesícula. Uma vesícula cheia de lisdexanfetamina. É muito diferente de uma edifinidato, certo? Muito diferente. Então, ela é um competitivo, tanto da DAT, quanto da NAT, quanto da V-MAT. Certo? E quando esse neurônio se despolarizar, o que vai acontecer? Vai ser liberada a vesícula. Vai ser liberada a vesícula que antes era poder ser liberada cheia de neurotransmissor? Ela vai ser liberada com o neurotransmissor e um bando de lisdexanfetamina de novo ali, pra dentro da fenda, que vai refazer esse ciclo e vai competir de novo com elas. Mandaram dúvida aqui se metilfenidade de liberação prolongada tem outro mecanismo de ação. Ou não. É a absorção. É a absorção. É a absorção. Veja, no metilfenidade de liberação prolongada, ele tem um sistema de liberação que é um sistema meio espiralado. Ele vai liberando, é uma engenharia da forma terapêutica e não da substância. A forma terapêutica vai liberando em camadas. Camada por camada, por assim dizer. E aí, então, vai sendo mantido um platôs cérico. Mas esse platôs cérico é porque a disponibilidade, a absorção está sendo também numa taxa constante e duradoura. Certo? Ou seja, fármaco dinâmica igual, fármaco cinética diferente. Perfeitamente. Último. Agora, veja, a atomoxetina e a bupropiona, elas agem também inibindo o transportador. Elas inibem. Então, veja, elas são mais parecidas, se você for pensar, elas são mais parecidas com o metilfenidato. Ela faz uma inibição em outro sítio que não é competitivo e vai mudar a losteria, a tridimensionalidade daquela proteína, que é o transportador. E vai, então, inativá-la. Mas veja, enquanto que a atomoxetina, ela só age em NAT, ela é o inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina. Não existe o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, existe o de noradrenalina, é a atomoxetina. Mas, Felipe, NAT, e como é que isso aumenta a dopamina? Lembra que no pré-frontal, a dopamina, ela é recaptada por NAT, majoritariamente. Certo? Então, se você for ver a classe farmacológica, vai estar lá escrito IRN, inibidor da recaptação de noradrenalina. Mas quando você... Essa é a sigla. Mas quando você lê nos textos, ela é um inibidor seletivo. O melhor seria ISRN. Ok. E eu até botei o Szinho menor lá, tá vendo? Na atomoxetina. E a bupropiona, ela é uma fraca inibidora da recaptação de noradrenalina. Dinora e de dopa. Ô, dinora é isso, dinora e de dopa. Mas é fraca. Ela não é aquele grande inibição, né? É fraca. Se você estuda, pegar lá o Stahl, você vai ver que ela não é aquela eficácia na inibição. Certo? Como ela age em dopa, então ela ajuda, por exemplo, na dependência de nicotina. Que eu preciso lá pra manter alguma taxa de liberação de dopamina no núcleo lacumbens. Isso a gente vê no módulo de dependência química, que é o que ministro essas aulas. Então, é isso. E como é um antidepressivo, como ele modula e como ela é lenta, então não tem os riscos euforizantes, intoxicantes, aditivos que os psicoestimulantes têm. Por isso, não é tarja preta. Ok? Muito bom. Espero que vocês tenham internalizado essas diferenças. Tá aí escrito, depois vocês leem. Ok. Muito bem. Muito bem. Vai lá. Muito bem. Diferencie a hiperatividade no TDAH comparando meninos versus meninas e crianças versus adultos. Quais medicamentos podem tratar a hiperatividade 24 horas por dia? Boa. Então, primeira vez que eu estive no ambulatório de TDAH, estudei, tava lá, né, me achando. E aí eu cheguei, não, o paciente, né, na discussão o paciente tá mais distraído. E aí me olharam assim, do tipo, é que nem você tá no ambulatório de depressão, fala que tá mais triste. É. É um quadro psicopatológico muito mais complexo. Você tem que subdividir em áreas e checar qual que é a funcionalidade, como que tá evoluindo cada sintoma. Então, me pedem muito esse tipo de supervisão. Eu pensei, ah, já vou abrir o curso com isso. Maravilhoso. Então, primeiro eu vou falar um pouco da anamnese da atenção. Sei que a questão não era sobre isso, mas vou ampliar um pouquinho. Mas isso é o Revisa. A gente vai fazendo discussões que a gente vai incluindo outras coisas. Você fala assim, mas ele já falou isso sete mil vezes. Que bom. É um espiral. Porque tanto a vez... De liberação prolongada. De liberação prolongada. Que nunca tem... A gente vai ficar aqui pra sempre. É, então. Então, quando você tem questões, às vezes, de neuropsia, tem prova de infantil, prova de adulto. Então, áreas de avaliação neuropsicológica. Então, dentro da atenção aqui, eu coloquei de uma forma bem resumida, assim. A sustentação da atenção, distraibilidade não dentro do neuropsia, mas um fenômeno clínico, a alternância, né? A atenção alternada. E aqui outro fenômeno clínico, que seria essa retomada do foco. Então, a sustentação é manter o foco, que é o spam atencional. É quanto tempo a criança fica brincando no negócio, quanto tempo o adulto fica fazendo alguma atividade, quanto tempo você conseguiu focar aqui, foi pra lua e voltou, até porque é final do dia. Então, a sustentação, a gente pode pensar de uma forma quantitativa ou qualitativa. Nesse período que você focou, quão bem você foi. Então, muitos pacientes adultos chegam e eu não achava que eu tinha TDAH, porque eu ia muito bem em provas. Por quê? Provavelmente, nesse momento que o lobo tá gritando, você conseguiu ter uma atenção de uma qualidade tão boa, que juntando alguns fragmentos de informação, você consegue ter um bom rendimento. Mas, quando você precisa de um dia longo de trabalho, fazer relatórios, fazer um doutorado, atividades que exigem um esforço mental muito mais prolongado, você não foi desenvolvendo ao longo da vida essa habilidade e aí fica uma discrepância, uma pessoa às vezes brilhante que não consegue se desenvolver. Em outro aspecto. Distrabilidade, fácil, perder o foco com estímulos, que podem ser inclusive estímulos internos. Uma técnica que eu até falo com os adolescentes, os adolescentes também, adultos, muitos deles assistem aula desenhando. Por quê? Quando você assiste aula desenhando, você tá oscilando entre dois estímulos. A aula e o seu desenho. A aula e o seu desenho. É muito, infinitamente mais fácil você voltar do seu desenho pra aula que você tá musculando, do que voltar da sua imaginação com coisas de empolgação pra aula. Se você se perde na imaginação, você não volta nunca mais. Então, tem até umas questões de estímulo sensorial, tic-tac, sei lá, alguma coisa na boca, ou ficar mexendo um pouquinho a cadeira em consulta. Pra você conseguir conciliar dois estímulos de foco. E muitas vezes é assim que a pessoa funciona. A gente precisa respeitar e aumentar as potências. A alternância, né, é a capacidade aqui de focar em dois estímulos ao mesmo tempo. Então, quando você tá dirigindo, você tá focando aqui, aqui e ali. Então, isso também vale pra outras coisas. Tá arrumando a casa, cuidando da criança e estudando. Exato. Ouvindo a aula enquanto lava a louça. E a... Eu adoro ouvir a aula lavando a louça. E a retomada. Então, tem paciente que às vezes fala assim, eu trabalho com um cliente. Se vem um barulho, né, tem que fazer uma ligação, ou toca um telefone, eu levo muito tempo pra voltar ao foco. Depois, a hora que engatei o foco, meu spam atencional, minha sustentação é boa. Mas essa alternância é ruim. Então, na anamnese, a gente precisa checar esses pontos. Aqui, de novo, revisa BIP pra raciocínio clínico e vida. Então, a gente sempre tenta... Porque se fosse só prova, a gente ia ficar entediado. Exato. Da conta. Aí, aqui, como que a gente vai avaliar o impacto do foco? Tem várias áreas da vida, né? Então, o trabalho, os estudos, perde o foco, erra, procrastina. Procrastinação, a gente vai falar bastante também. Não, agora? Lazer. Às vezes, a pessoa fala, não consigo nem assistir um filme, a cabeça não... Não fico no foco. Conversas. Então, o famoso... Hã? Quê? É o como? Como? Tarefas domésticas e autocuidado. Então, nossa, esquece de fazer a barba, esquece de, enfim, tomar banho. Esquece. Às vezes, é mais importante. Não é? Exato. A psicomotricidade. Então, às vezes, a pessoa já tem uma questão psicomotora debilitada, principalmente dessa questão grosseira de localização em espaço e fica batendo a perna. Então, às vezes, você reabilita a tensão. As psicomotricistas mandam mensagem. Falam, nossa, tá indo muito melhor. Porque você ajuda que o tratamento de reabilitação fique melhor. A habilidade viso-espacial de se perder, a função executiva, vou deixar a parte que é muito, muito grande, mas basicamente é o planejamento. E memórias, trabalho, perder objetos. Então, às vezes, você começa a tratar o paciente, ele fala, não melhorei nada no trabalho, não tá funcionando esse remédio. Começa aí a tamoxetina, tá super feliz, mas você tem que checar essas outras áreas. E a hiperatividade também é super ampla. Então, tem a motora, que é a mais óbvia, mas tem a verbal, não para de falar, fala muito alto, interrompe os outros. Tem a psíquica, e essa é uma das grandes queixas dos adultos, e às vezes eu recebo pacientes com queixa de transtorno de ansiedade que não melhorou com nada, e não é transtorno de ansiedade, é uma hiperatividade mental. Então, a cabeça pensa muito rápido. Quando entra um conteúdo de angústia, de preocupação, ela vai rapidamente ficar reverberando isso, mas quando entra um conteúdo de empolgação, ela vai reverberar esse outro conteúdo. E às vezes tem uma clínica que parece TAG, mas só melhora com psicoestimulante, uma BUP. É psíquica, desregulação emocional também, muitas vezes pode estar relacionada à hiperatividade, mas não está dentro desse guarda-chuva necessariamente. Intolerância tédio, isso faz com que os pacientes com TDAH mudem muito de trabalhos, relacionamentos, amigos, que também vai ajudar a reforçar algumas coisas de transtorno de personalidade. e pernas inquietas. Então, aqui eu falei, 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 mas a resposta está nesse slide. Os meninos, eles, em geral, têm hiperatividade mais grave que as meninas, isso é clássico em prova, então o menino tem hiperatividade, principalmente motora, mais grave que as meninas. Então, o pico de diagnóstico de meninos é menor do que de meninas. Eu vejo na minha agenda, caso novo, criança, menino, ali entre os sete, é que eu não atendo primeira infância, até os cinco, mas seis, dez anos, já muito provavelmente vai ser um TDAH com alguma coisa. E meninas, dificilmente nessa faixa etária, vão procurar. As meninas, elas procuram quando a exigência acadêmica aumentou um pouquinho. Então, chegou ali no sexto ano, sétimo ano, e as meninas têm esse perfil, às vezes, mais desatento mesmo. E criança é mais hiperatividade motora em relação ao adulto, que é uma hiperatividade mental e psíquica. Então, sabe que eu não consigo ouvir, Cláudio, a palavra de, o nome, transtorno de pernas inquietas? E me vim na cabeça os receptores D3 de dopamina, que caem em dois contextos, tanto em pernas inquietas, que eles são ali, estão envolvidos na patogênese das pernas inquietas, e aí TDAH é uma derrapagem do sistema dopaminético, então é plausível que se tenha questões relacionadas a isso, mas também aparece muito no quê? Naquela saliência aberrante, que aparece tanto nas provas. Dentro de toda a complexidade de delírios e da neurobiologia da esquizofrenia, caiu essa questão, uma vez, e aí depois caiu de novo. Caiu de novo. Aí sumiu. Mas deve estar no banco, né? Deve estar no banco de receptores de questão deles. Claro. E que a gente coloca, a aula de neurofísio, a gente vai falando de receptor por receptor. Sim. E aí a gente cita isso, então eu acho que talvez eles pararam de cobrar porque eles viram que as pessoas estão acertando. Cláudio, o que é saliência? Saliência é um dos conceitos mais importantes da psiquiatria. Saliência é a importância que você dá a algum estímulo. Então o paciente delirante, você vai sentar do lado dele numa fila do banco, em pouco tempo você vai ouvir sobre o complô do tráfico com os alienígenas, porque é algo que está dominando o paciente, às vezes com tratamento, muitas vezes com tratamento, o paciente não recupera a crítica. Ele entende, você reduz a saliência desse delírio. Então era um delírio que fazia com que brigou no trabalho, foi demitido, bateu não sei quem, tentou matar o vizinho, estava dominando completamente a vida do sujeito. Depois ele vai encapsulando, ele vai reduzindo essa saliência, o delírio está ali, se você cutucar na consulta, não, continua com a convicção delirante e plena, mas ele está ali encapsulado, já não domina mais a vida do sujeito, ele consegue tocar em outras áreas. Exato, saliência então é a conferência de importância, de centralidade de uma ideia. Se ela é muito importante, ela está muito central, ela domina tudo do psiquismo, então ela está muito saliente. A gente pode ter, por exemplo, eu posso estar em busca de uma promoção. Ah, eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais, etc. Mas eu não fico só nisso, só falando nisso, pensando nisso. Então tem uma saliência que está controlada diante de outras coisas para as quais o meu psiquismo tem que conferir importância na minha dinâmica de vida. Agora, o problema de um delírio é que a saliência, ela não é só uma saliência, ela é uma saliência central, ela é uma saliência que domina o psiquismo, que deixa aquela ideia preponderando sobre as demais, sendo que as demais são ideias que são necessárias para uma vida adaptativa. Perde-se a adaptação, porque o sistema está em torno de uma única temática, de uma única ideia. Então é uma saliência que está central, uma centralidade de saliência. Transtorno de ajustamento, adaptação. Exatamente. Aí o término, 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 não consegue. E aí você vai encapsulando esse conteúdo e dando um contorno. Vamos lá. Então, uma adolescente, ela apresenta uma crise não epiléptica psicogênica. Além de exames como vídeo, eletroencefalograma, quais dados de um exame neurológico, Cláudio, e psíquico são pistas para diferenciar de uma epilepsia tradicional, né? Epilepsia como descarga elétrica cerebral. Perfeito. Então, psiquiatra da infância e adolescência, em geral, vê mais transtorno conversivo do que é psiquiatra do adulto, assim como psiquiatra do adulto, ele até psicogere, né? Vai ver muito mais transtorno de somatização. É verdade. Do que um psiquiatra da infância e adolescência. O transtorno conversivo, ele tem como centralidade um sintoma neurológico saliente, né? Então, o paciente, ele vive um sintoma neurológico que está gerando incapacitações. Então, uma vez eu lembro, no pronto-socorro, eu acho que eu era interno, e tinha o pessoal da PED, quase fiz pediatria, e o pessoal da Neuroped. E era uma criança que não estava mais enxergando. Parou de ir na escola porque não estava mais enxergando, a mãe tinha que dar comida na boca porque não estava mais enxergando, ajuda para se arrumar, estava tudo voltado à questão de não conseguir enxergar. E aí a Neu tentava fazer algumas avaliações e tal, e aí ela foi brilhante, ela falou senta aqui. E a criança subiu na escadinha. Então, ela estava vendo a escadinha. Certo. Mas não era uma produção fraudulenta. Tinha todo um contexto de busca de atenção, briga dos pais, toda aquela avaliação biopsicossocial ampla. Sim, sim, sim. Então, é a centralidade de um sintoma neurológico. A minha mão não funciona mais. Já tive também adolescente, não consigo mais mexer a minha perna direita. Então, é um sintoma neurológico que gera muita restrição. Dor é sintoma neurológico? Aqui não. Dor é somatização. Isso é pegadinha de prova. Exato. Então, dentro do transtorno de sintomas somáticos, tem até esse especificador com dor predominante. A dor é o único que não entra aqui. O resto do sintoma neurológico entra aqui. Se, do nada, minha mão direita parasse de funcionar, eu ia ficar desesperado. Desesperado. Ia procurar, ia fazer exame, ia ligar para um, ia ligar para o outro. Exato. Meu núcleo hipocondríaco ia explodir. Sim. Os pacientes com transtorno conversivo e somatoforme, eles têm essa característica muito típica, não vou falar patognomônica, mas assim, muito típica, que é a lexitimia. A indiferença afetiva. Esses dois polos, eles são muito relevantes. Então, você conversa e pensa assim, nossa, mas você não está mais mexendo sua perna? Não. Muito tranquilo. Que no francês, ficou também sacramentado aí na história da psiquiatria, o termo la belle en de France, que o indivíduo está vivendo uma limitação que seria grotesca para o psiquismo tradicional, para o psiquismo que está funcionando da maneira como se espera, mas para ele, não estou conseguindo caminhar e não é tranquilidade. O que então fala, e aí a gente pode pensar, que tem vias dissociativas incluídas nesse processo patológico. Tem algo de dissociativo, em que há uma dissociação, uma perda da aderência ao afetivo. O afetivo está meio nublado, assim como a função orgânica que está prejudicada, também o afetivo ficou nublado. O que mostra que tem mecanismos defensivos do ego em associação. É, vou dar um bizu, né? Dar uma dica aqui. Isso a gente fala também ao longo do curso, mas assim, um terço desses pacientes, eles vão ter uma melhora muito expressiva, ou até remitir, com uma técnica que chama comunicação diagnóstica terapêutica. Então esse pessoal já passou em pronto-socorro, já passou em médico, já passou em gente que fala, você não tem nada. E o você não tem nada, vai reforçando. Então eu, quando criança e adolescente, eu vou lá e desenho, né? Falo, ó, tá vendo aqui, seu joelho não mexe mais? Não é porque seu joelho tá ruim, não é porque sua coluna tá ruim, mas é porque a sua cabeça não está mais mandando mensagem para o seu joelho e a gente vai tratar a sua cabeça. Então você tem sim alguma coisa que é o transtorno conversivo, transtorno somatoforme, e aí explicar o planejamento de tratamento. Planejamento 1, não ir mais em tantos médicos, fazer tantos exames. Planejamento 2, uma psicoterapia focada ali nessa alexitimia também. Então, tanto na psicoeducação quanto em alexitimia. O que é a alexitimia? Que é o segundo pilar aqui psicopatológico. A dificuldade de comunicar sentimentos. Então são pacientes que aí falam assim, nossa, eu tava na escola, e aí a menina não sei o que lá falou mal de mim, e nossa, a outra fez isso, isso e aquilo. E tá contando a história como se tivesse lendo uma bula de shampoo. É, descolado do afeto. Descolado do afeto. Não ressoa. E uma das partes do tratamento é justamente essa, você emprestar modelo de emoção. E ficar bem específico. E falar, nossa, mas que raiva, né? Então você começar a falar sentimentos, ensinar pro paciente que são esses sentimentos, que ele deve sentir alguns sentimentos específicos nessas situações. E ao longo do tratamento o paciente começa a nomear sentimentos. E depois da nomeação, entender a intensidade desses sentimentos. Nossa, eu tava com uma raiva 10 de 10. Eu tava com uma tristeza 8 de 10. Eu tava com um tédio 5 de 10. Então ela vai identificando a emoção, estratificando o grau da emoção, e criando estratégias pra lidar com essa emoção. Isso é muito importante no tratamento, no início desse tratamento desses pacientes. Perfeito. E ajuda a acelerar muito a recuperação. Por quê? Quando você começa a dar endereço pra essas situações nubladas, como o Lobo falou, né? Você começa a dar endereço, você reduz os sintomas conversivos. Você reduz a cisão que esse paciente tá tendo entre o corpo afetivo, né? E o corpo pensante. O sistema de nomeação e de identificação. Se eu reduzo a cisão, eu favoreço a reintegração disso. Uma coisa bem maravilhosa. E aí, vamos lá. Pode passar. Ah, pode passar, sou eu. Tudo bem, né? Vamos reintegrar. E aí, aqui, o exame da Kinep. O que é Kinep? Kinep são as crises não epilépticas psicogênicas, que é um tipo de transtorno conversivo. Então, são pacientes que têm... O diagnóstico é transtorno conversivo. Mas o sintoma principal, ou um dos sintomas, são as Kineps. Então, o paciente tem crise e você tem que diferenciar se é uma crise psicogênica, que é de um transtorno conversivo, não é que não é nada, ou se é uma crise neurológica. É difícil, quando esses pacientes, eu já vi uma médica, neurologista. Então, ela sabia todo o perfil de uma crise convulsiva. Então, foi muito difícil, precisou de vídeo EEG em crise para, de fato, constatar que não era uma crise epiléptica. Dicas que não significam que você não vai fazer exame elétrico, né? Mas, dicas. No motor, quando o paciente tem uma Kinep, ele fecha os olhos muito forte. Pensa você, como é que você fingiria uma crise do nada, assim? Fecha os olhos bem forte. Que não é tão comum nos pacientes com epilepsia. Movimento amplo do quadril. Em geral, você tem um aumento do tônus, então fica ali com espasmos. Não vai ter um movimento amplo do quadril, tipo o exorcismo. Movimentação variável. Não, é sério, né? É claro, é claro. Sei, sei. Muito sério. Nossa, evocou o imagem horrível. Movimentação variável. É para decorar, gente. É claro, também não afeta. Movimentação variável e não repetitiva, então você vê que não tem um padrão de ritmo. O obstótono, que é aquilo de estonia aguda, né? Da ponta da cabeça, o olho para cima, tentar encostar lá no calcanhar, na ponta dos pés. Vocal emissão de sons, não é tão comum numa crise epiléptica. A duração muito prolongada. Geralmente as crises não duram tanto. Não ter, raramente tem incontinência urinária e fecal. E o pós-ictal, ou seja, aquele período pós-crise, geralmente tem uma recuperação mais rápida. Não tem um vocal que pode acontecer na crise epiléptica tradicional, né? Assim, neurológica, por assim dizer, né? Que é no início que o paciente pode ter. Me veio na cabeça, eu não sei se... E aí vocês que são mais estudiosos do que eu, vocês podem me ajudar. Porque eu acho que tem um nome que se chama... Acho que é urro epiléptico. É uma coisa que... O paciente pode emitir um som. Mas é isso, é no início que diz dessa contração e esse... Dê uma olhada aí se existe. Mas é isso. Não é ficar emitindo sons, né? Acho que esse é um ponto. Se tiver um neuro aqui nos ajuda. É, cadê o neuro? Tá bom. Sempre tem. Volta, vamos lá. Vamos lá. E qual a plausibilidade biológica para que a hidrocortisona seja ministrada após um evento traumático em pacientes de risco para evoluir para a TEPT? E aí eu quero que você me fale também, Cláudio, em que pese o fato de haver a plausibilidade biológica ou não, se então ela está indicada na clínica rotineiramente, tem que fazer. Também aborda isso, por favor, porque eu estou com muitas dúvidas. Perfeito. Aqui sai então de prova de título. Isso. E tem um guideline, né, que é da ISTSS, então a Sociedade Internacional de Trauma e Estresse. Isso. E ela coloca as medicações, né, para a TEPT, o que você pode usar, medicações emergentes, então assim, não é a primeira linha ainda, mas tem estudos legais, trazodona, ketiapina, e do campo experimental que talvez tenha um impacto maior e a hidrocortisona está nesse campo. Toda vez que a gente fala, às vezes, todo ano me manda assim, ah, mas qual que é a dose que usa? Exato. Estou aqui com o caso no PS, eu falo, não é para usar. Não, Brasil, calma. Não é para usar, calma. Seria muito legal se desse, mas não tem nenhum protocolo, né. Exato. E aí, qual que é a ideia? Então, tem que falar da neurobiologia do TEPT que cai em toda a prova, porque é das neurobiologias mais bem consolidadas da psiquiatria, tá? Em resumão aqui, resumão, porque hoje é bastante conteúdo. Sempre é. Sempre. Pelo menos a gente faz do jeito derivado. É, vamos tentar. Resumão aqui, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, hipotálamo, hipófise e adrenal. Eixo corticotrófico. Corticotrófico. Porque aqui, corticotrófico, porque tem o CRH, né, o ACTH e o cortisol. Então, está aí desenhadinho onde que cada um está. Quando você passa por um susto, toma um susto, o que acontece? Você rapidamente aumenta cortisol, tem uma ativação noradrenérgica, tem aquela reação luta e fuga. E como que você desliga isso? Uma coisa muito importante do corpo humano é desligar esse estado de hiperestabilidade autonômica. Já pensou que é terrível? De alerta, né? De alerta, né? De alerta. Exato. Pacientes, às vezes, com ataque de pânico, eles passam o dia inteiro nesse estado de alerta, que é muito angustiante. O cortisol, ele vai lá e ele ajuda a desligar, por exemplo, a nossa amiguinha aqui. Olha que gracinha que é essa amígdala. Essa amígdala. Ela é uma fofura. Assustada, meio assustada, meio triste. A gente deixou esse desafio, né, para o nosso editor e ele conseguiu. Ele arrasou, ele brilhou. É. Então, ela vai lá e dá uma desligada, ela começa a regular esse eixo para que você diminua essa liberação do próprio cortisol, então diminuir essa nora, e você reduzir, por exemplo, a ativação da amígdala do tipo, calma, está tudo bem, foi só. Posso fazer um parênteses? Deve. Gente, veja aqui que coisa interessante, né? Quando eu vivencio uma situação de trauma, a preocupação filogenética evolutiva da espécie é precisamos fazer que esse indivíduo aprenda a não se submeter mais a essa situação. Então, ele aprender o que daquela situação ele pode evitar, certo? Então, numa situação de trauma, a amígdala é ativada porque a gente sabe que uma parte da amígdala, quando ela é muito ativada, ela liga o hipocampo e o hipocampo retém aquilo e faz o aprendizado daquilo. Mas manter isso eternamente não é filogeneticamente interessante, né? E comprometeria a vida desse indivíduo tal qual o trauma poderia ter comprometido. Ficar preso, aflito, não faz mais nada, fica tendo que esse é o TEPT, né? Então, é o próprio cortisol que é liberado no mecanismo do trauma, é quem vai chegar nessa região da amígdala e vai esfriar essa amígdala. E cabe ao cortisol esfriar essa amígdala para, então, desligar esse sistema, mas o aprendizado ficou, e ao lobo pré-frontal também fazer o desligamento. São essas duas vias que desligam, enquanto que a amígdala é a via que vai trazer o aprendizado, por assim dizer, porque é ela que aciona o hipocampo. E ela tem não só a memória do hipocampo, mas ela tem uma memória própria, que é aquele, assim, você está andando numa trilha, você nunca anda de trilha, e aí você vê um vulto assim e acha que é uma cobra, e aí passa um pouquinho e você olha e fala, não, é só um galho e você precisa ser menos sedentário. Exatamente. Então, veja, como que é importante que o cortisol, ele aumente, não só para a resposta fisiológica à situação de trauma, porque o cortisol aumentando, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta o sistema de glútofuga, etc., mas também ele guarda em si a cura para isso. Ele também vai desligando aos poucos essa amígdala para poder esfriar. Então, tem um duplo papel do cortisol nisso. Perfeito. Até agora, então, a gente falou de neurofisiologia. Exato. Agora, vamos para a neurobiologia. O trauma, o evento traumático, ele é um estímulo de cortisol, ele é um estímulo ambiental que o ser humano não deveria passar. Então, a gente não é programado para passar. E ele vai liberar tanto, tanto, tanto cortisol, que ele começa a queimar lá em cima, no eixo, os receptores. Então, de forma perene, eterna, você tem dificuldade de modular esse eixo novamente, gerando uma alteração de cortisol basal. Quer falar disso? Isso. Então, a grande questão aqui, gente, é o seguinte. Se eu tenho uma descarga muito aumentada de fator liberador de corticotrofina, do CRH, que é hipotalâmico, ele vai determinar uma liberação muito intensa do ACTH. E o ACTH, que é da adenohipófise, então vai acionar a adrenal de uma maneira muito intensa. O que a gente sabe é que esta adrenal, os receptores periféricos da adrenal, se ela é submetida a um ACTH de grande intensidade, essa adrenal vai passando a ficar hiporresponsiva. E em que, pese o fato do eixo central estar acionado, o CRH está aumentado, o ACTH está aumentado, o cortisol não aumenta. O cortisol continua baixinho. E essa hipocortisolemia, é interessante que acontece isso no TEPT, porque se você pegar depressão e ansiedade, em geral é o inverso. Na depressão e na ansiedade, principalmente depressão, você tem uma hipercortisolemia basal, que não responde ao teste, se você fizer o teste de supressão com a dexametasona, você vai ver que não responde. Como se a adrenal estivesse produzindo, 60% dos pacientes não vão responder. Então, na depressão e na ansiedade, a gente tende a ter uma hipercortisolemia. No TEPT, a gente tende a ter uma hipocortisolemia, apesar de um CRH e de um ACTH, aumentados. Cai em prova. Cai em prova. Às vezes cai na prova, sim. Ele não pergunta nem do cortisol. Às vezes ele pergunta assim, o que se espera do CRH no TEPT? Que ele esteja aumentado. O que se espera do ACTH? Que ele esteja aumentado. E o que se espera do cortisol? Que ele esteja diminuído. Que está que queimou. É uma queima periférica dos receptores da adrenal. Percebe isso? É por isso, esse é um dos porquês que não dava de você colocar o TEPT, mas dentro do guarda-chuva dos transtornos ansiosos. A neurobiologia e a fisiologia, a patologia fisiológica, as alterações fisiológicas que essa doença determina, são diferentes dos transtornos ansiosos tradicionais. A citar o eixo córtico-trófico. Excelente. Então, e aí qual que é a ideia da hidrocortisona? A hidrocortisona, ela vai fazer, então o paciente passa pelo evento, esses pacientes experimentais, você quimicamente complementa a hidrocortisona por alguns dias com uma redução gradual para que você não tenha esse delta que queima os receptores. Perfeitamente. E aí me fez lembrar da fama, do momento atual de brilhantismo dos neuropeptídeos. Neuropeptídeo está em moda, gente. Ih, começou. Eu sou doido dos neuropeptídeos. Está em moda, assim como também está em moda cair na prova os derivados de cannabis. O CBD cai, tem que saber essas coisas. Mas se a gente for lembrar de um neuropeptídeo que é protetivo ao TEPT, que tende a reduzir a chance da pessoa ter TEPT, é o neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y tem estudos que mostram que ele, isso está no tratado, isso está na sua bibliografia, você tem que saber isso. De que o neuropeptídeo Y, ele é protetivo para suicidalidade, ele é protetivo para desenvolvimento de transtornos depressivos e ele é protetivo para desenvolvimento de TEPT. É como se ele melhorasse a resiliência. Ele é uma substância que ajuda nos mecanismos de resiliência do sistema. A gente já vai lembrando, vai puxando, a gente vai costurando, a gente vai fazendo esse amarrio, a gente vai bordando. É maravilhoso. Excelente. Vamos lá. Eu esperando você passar, que inocente. Estamos acabando, essa é a penúltima. Mas no início houve o aumento do cortisol, perguntaram. Gente, guardem isso. A carga traumática, ela exerce uma pressão cumulativa no sistema. A quantidade de traumas pelos quais eu passei, continuam aqui comigo, fazendo uma pressão. Quanto mais trauma eu tive na minha vida, maior a chance de eu desenvolver um TEPT. Porque não é assim, agora que passou, acabou. Não, está lá. É igual radiação na pele. A gente passa a vida inteira recebendo uma carga de sol e lá na terceira idade, lá quando a gente está idoso, começa a ter as manchinhas do sol que a gente teve ao longo da nossa vida inteira. Por quê? Porque foi cumulativo. A mesma coisa é o trauma. O trauma é cumulativo. Então, quanto mais trauma eu tenho, mais eu estou queimando estes receptores. Certo? Então, no início, sim, houve aumento. Houve aumento. Até que... Uma explosão. Uma explosão. Até que foi queimando, queimando, queimando. Agora, TEPT. TEPT, né, assim, não tem mais como ter a quantidade de cortisol protetiva. Né, TEPT, percebe? Então, essa história de que, assim, é... Ah, um bombeiro está acostumado a ver esse tipo de coisa. Ah, um policial está acostumado a ver. Ah, um... Fotógrafo de cena de crime. Um fotógrafo de cena de crime está acostumado a ver essas coisas. Não! Né, assim, toda vez que ele vê, mais próximo do TEPT ele está. São profissionais de risco pra TEPT. Né? Adicional. Oi? Adicional insalubridade, TEPT, sei lá. Adicional insalubridade, adicional psiquiatra, adicional terapeuta, adicional tudo. Tem isso. Ó, então, vamos lá. Essa aqui é bem revisabip também. Isso. Quando você está com o paciente na frente, você fica na dúvida, será que ele tem um transtorno de personalidade? Não sei se é histriônico, não sei se é bó, mas tem alguma coisa que eu preciso entender. Vamos falar da fórmula geral de um transtorno de personalidade. Isso aqui se aplica a todos os transtornos de personalidade, inclusive aquele que você não consegue preencher dentro da árvore de critérios diagnósticos de transtorno de personalidade. Maravilhoso. Então, qual que é a fórmula geral desses critérios, né? De transtorno de personalidade, que faz parte dos critérios. O critério apareceu aqui. Diagnósticos de todos os transtornos de personalidade da SM5. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá. Por que é importante a gente saber, gente, de uma fórmula geral para transtorno de personalidade? Porque a personalidade, ela pode se modificar, ela pode ter uma, pode existir uma alteração patológica da personalidade que não se encontra naquelas descritas tradicionalmente, né? Que não se encaixa no histriônico, que não se encaixa no narcisista, que não se encaixa no paranoico, mas que eu posso dizer, é um transtorno de personalidade, mas não se encaixa nesses ainda. Ou não tem ainda uma, não obedece os critérios de cada um desses, mas eu sei que é um transtorno de personalidade. Como é que você, então, sabe que é um transtorno de personalidade? Mesmo porque a personalidade, ela pode se alterar por doenças orgânicas, doenças infiltrativas, acúmulo de, é, de, existia uma paciente na Unifesp, que ela, é, que a gente fez uma investigação, né? E ela tinha depósito de lipofucina no, 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 na pele e também no sistema nervoso central. E como a lipofucina, ela vai se impregnando, ela vai se depositando, ela foi alterando o padrão de pré-frontal dessa paciente. E ela teve uma alteração de personalidade, né, e não necessariamente ela tem que ser histriônica, não necessariamente tem que ser narcisista, não, era orgânico, mas a gente podia dizer, ela tem um transtorno de personalidade. Então, o que que é um transtorno de personalidade de uma maneira genérica, né? É uma, um padrão persistente de desvio da expectativa de funcionamento do indivíduo frente à cultura em que ele tá. Ele mudou, ele muda, ele tem uma alteração, ele tem um jeito de funcionar e de compor com a sociedade que não é o jeito padrão, o jeito comum que se espera pra aquela cultura. E isso tem que se expressar em pelo menos duas áreas. Então, ele pode ser uma, uma, pode se expressar no campo cognitivo, ou seja, ele tem percepções, interpretações de si mesmo e do mundo alteradas, que não é como a cultura costuma ver, né? Aqui a gente pode lembrar até que existe o termo chamado teste de realidade, ele pode ter um teste de realidade alterado, ou seja, ele depreende, ele tira conclusões e ele, ele entende coisas que tradicionalmente as pessoas entendem de um jeito, ele entende de outro completamente diferente, né? Ou no campo afetivo, ou seja, ter variação da afetividade de uma maneira expressiva, né, da intensidade, a habilidade, né, oscila muito, né, fica muito desproporcional ao que a cultura tá, tá, é, tradicionalmente acostumado, né? O funcionamento interpessoal, ele pode se relacionar com as pessoas de uma maneira muito intempestiva, ou de uma maneira muito paranoica, ou de uma maneira, é, 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 hora tá muito agradável, muito boa, que é, né, oscilações ao extremo, então, 880, hora é muito amigo, muito gente boa, e hora é muito avesso, muito aversivo ao outro, e o controle dos impulsos, né, ou seja, a dificuldade dele de, de exercer controle inibitório, né, dessas, dessas estruturas que propõem pro psiquismo uma ação, então ele só, simplesmente, ele compra essa ação, e ele faz isso de uma maneira impulsiva, de uma maneira não pensada. Eu tinha feito o mnemônio com o cacife, mas o lobo não gosta, mas dane-se, eu vou falar. Pode falar. Então, cognitivo e afetivo, K, né, controle de impulso, C, e funcionamento interpessoal, FI. Tudo bem. É a vida, né? Tudo bem. Então, é, é bem interessante, né, esse aspecto aqui, essa tabelinha, e dessa tabelinha dá pra se depreender, né, como que tá em cada transtorno de personalidade. Perfeito, e pra poder você dizer que é uma, a personalidade mudou, né, ele não pode funcionar de forma bizarra a cultura em uma semana só. Ah, só uma semana que ele ficou assim. Não, tem que ser algo relativamente inflexível, perene, né, tem que ser algo abrangente, ou seja, não é só com a família que ele é assim, é com a família, é no colégio, é na faculdade, é no trabalho, é nas relações amorosas, né? É, eu tô tentando lembrar um termo que tem, que é justa... Pervasivo. Não, na, 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 em personalidade, é pervasivo, tá certo esse termo, mas tem um outro termo, aloplástica. Nossa, gastou. No estudo de personalidade, ela é aloplástica. Ela se, se você tirar o indivíduo daquele ambiente, tirou o paciente do Brasil, levou ele pro Japão, outros estímulos, outras pessoas, outra cultura, outra coisa, ele vai começar a funcionar de forma diferente também pra cultura japonesa, né, é algo que tem uma plasticidade cultural, contrária, né, é aloplástica, né, é, 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 se desencaixa em, aonde quer que você mude, ah, ele leva ele pro outro país que vai ser melhor, vai desfuncionalizar lá também, né, não tá no país, tá na maneira como ele conjuga com a realidade, né, como ele compõe com essa realidade. Então ela é estável e tem uma longa duração, né, eu posso fazer um, o diagnóstico de transtorno de personalidade, é, antes do fechamento da personalidade, né, comumente fecha-se a personalidade com 16, 18 anos, né, é, antes dos 16 anos, eu posso fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade, eu devo fazer. Muito obrigado. Desde que o indivíduo, ele apresente por no mínimo um ano essas alterações, né, eu devo, por que que eu devo fazer? Porque se não fechou, melhor ainda que eu identifique e eu comece a tratar, porque então eu tenho mais plasticidade, eu tenho mais, mais flexibilidade pra poder eu conseguir condicionar esse, 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 essa, esse desenvolvimento pra dentro de um, de um padrão cultural. Antes que achem absurda essa afirmação categórica, leiam o DSM-5TR e assistam o RevisaBip. Eu vou falar bastante dessa clínica de Border com 11 anos. Perfeitamente. E preenche o critério e melhora e tem uma remissão mais rápida. Aliás, o Border... TBT na veia. Exato. Aliás, o Border, ele tem uma média de apresentação, a média de apresentação dos sintomas é aos 13 anos de idade, né, ou seja, um Border, ele já poderia ter sido diagnosticado em médio, ele poderia ter sido diagnosticado aos 13 anos, você chegar em 22 anos, você fala, ah, é Border, né. É um único, existe um único transtorno de personalidade em que nunca, né, a gente fala que na medicina nem sempre nem nunca, né, mas esse é nunca. Nunca você pode dar esse diagnóstico antes dos 18 anos de idade. Nunca, que é o transtorno de personalidade antissocial. Por motivos forenses. Por motivos forenses. É porque a clínica não existe. Exato. E por motivos conceituais. O conceito de transtorno de personalidade antissocial é dos 18 anos pra frente. E necessariamente, obrigatoriamente, esse indivíduo tem que ter fechado o critério diagnóstico pro antissocial da infância e adolescência, que é o transtorno de conduta. Abaixo de 15 anos. Abaixo de 15 anos de idade. Não pode ser um conduta que começou aos 16 quando tá deprimido e cometendo maldades. Não pode. Né, então, por que que então nunca eu dou o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial antes dos 18 anos? Porque conceitualmente é a partir dos 18. É o conceito. Conceito é a partir dos 18. Fica o convite agora também pro Revisa Bip Training, que a gente tá fechando aqui 3 de fevereiro, tá, que vai ser um sábado aqui com o diretor, aqui com o Lobo e com convidados diferentes da nossa equipe, pra gente falar sobre potencializando o tratamento da depressão. Então vai ter uma aula sobre sintomas-alvo, então sobrou sintoma residual de sonolência diurna. Como é que eu vou investigar? Poxa, pode ser ronco, pode ser efeito colateral do antidepressivo, como que a gente vai ajustar? Isso aqui é pra quem tem interesse em melhorar raciocínio clínico na depressão. E uma das aulas, né, hoje eu tava treinando os professores, uma das aulas vai ser sobre o impacto de episódios depressivos moldando a personalidade. Isso aqui tá fora de prova. Mas que a partir de um certo número de episódios depressivos, a pessoa começa de fato a ficar mais introspectiva, mais isolada, com uma avaliação de si mesmo diferente. Distimia mexe muito com a autoestima. Autoestima é um critério, baixa autoestima é um critério ali na distimia, porque você vai consolidando vias patológicas e modificando sua relação com o mundo. Maravilhoso, gente. Então é isso, né, muito obrigado. Agora vamos pro próximo. Agora, não, era pra ter apagado esse Bruno, porque foi o nosso querido Bruno Solemann que fez. Então, na verdade, não pode ser apagado. Esse é o legado dele. É o legado do Bruno Solemann, que é o nosso assistente. Então, muito obrigado. Era pra lembrar, pra agradecer. Que é o coordenador assistente. Ele tá junto, ajudando a gente nas coordenações. Vai ficar muito mais próximo, né, a equipe de monitoria, né, vai ser ali coordenada por ele. Então a gente vai ter uma agilidade muito maior, né, nas respostas. E aqui é de legislação. Eita! Nossa, mas ele até ficou... Você viu que ele deu uma murchada? Você vê, por isso que é bom a gente ter uma equipe de vários professores. É por isso. Porque não adianta achar que vai dar pra saber tudo. Exato. É, diferencie, lobo, internação involuntária de compulsória, citando como a legislação atual diferencia essas condições de cárcere privado. Antes de você, que não quer a prova de título, abandonar porque não quer saber desse tema, lembre-se que o primeiro cupom vai até hoje 2359. A nossa equipe está de plantão. Então, corram. Ai, meu Deus do céu, eu preciso... Vai atrás, vamos lá. A equipe tá de plantão. Qualquer coisa, nos acionem. Exatamente. O que que é? Você já leu? Já leu. Já li. Tudo bem, tudo bem. Você se emocionou. Pode passar? Me emocionei. Passa. Vamos completar esse quadro aí, tudo. Porque a gente vai fazer... Eita! A gente vai fazer assim, olha. Gente, quais são as três modalidades de internação previstas por lei na psiquiatria? Na área médica, na verdade. Quais são as três? Uma internação que ela é voluntária. A internação voluntária, ela está casada, ela está em consonância com o desejo do paciente. O paciente entende, o paciente quer, o paciente compreende, o paciente ele faz uma adesão voluntária a essa proposta. Internação voluntária não é o paciente se internar. É o médico ver que tem critério de internação, propor isso para o paciente, porque tem critério de internação, e o paciente topar. Isso é internação voluntária. Então, essa coisa que a gente fala assim, ah, eu vou lá, eu vou me internar. Não, eu vou me submeter a uma análise, e se o médico propuser a internação, se tem indicação científica, identificação médica para isso, eu topo e vou me internar. Isso é uma internação voluntária. Essa é a primeira. Uma internação voluntária, ela pode ser convertida para internação involuntária? Pode. Se o paciente ele vai lá e fala, quero me internar, e você vê que ele tem critério, você indica essa internação para ele, e aí ele passa dois, três dias da internação, e ele fala, não, agora eu quero sair. Mas você vê que ele tem critérios para involuntariedade, você converte essa internação de voluntária para involuntária. E aí eu te falo, então, o que é uma internação involuntária? É aquela internação que ela está obedecendo a um critério médico a despeito do desejo do paciente, em que não se está levando em consideração o desejo do paciente, porque pressupõe-se que o desejo do paciente, o paciente não está em condições de tomar a melhor conduta nesse momento. Então, o critério crivo do paciente não está saudável. Então, alguém tem que tomar essa decisão por ele, e esse alguém é o médico. No internação involuntária, precisa ter a anuência de um familiar, ou, se não tiver a anuência de um familiar, você está fazendo isso por um risco iminente que esse paciente está correndo. Nos riscos iminentes, eu não preciso que o familiar nenhum concorde. Então, risco iminente de morte, risco iminente de heteroagressão, então, os riscos iminentes, eu não preciso da concordância de um familiar. Quando ele sair do risco iminente, se ele ainda continuar com o critério de internação, eu mantenho essa internação, e aí, se o familiar não quiser, aí o familiar pode tirar o paciente. Mas aí, é responsabilidade do familiar. Então, veja, na involuntária, ela é determinada pelo médico, e ela está em consonância com critérios definidos, que determinam a involuntariedade, e ela está em dissonância com o desejo do paciente. Quais são os critérios que determinam uma internação involuntária? Se o paciente, ele está em uma incapacidade grave de autocuidado. O paciente, vamos colocar aqui um exemplo, o paciente está super deprimido, e ele não come há dois dias, ele está emagrecido, e ele não tem uma previsão de que ele vai sair disso tão cedo. Anorexia. Uma anorexia, perfeito. Uma anorexia, um paciente que esteja numa dependência química grave, em que ele está com total perda de autocuidado, e ele não tem crítica que ele tem que parar de usar, ele não tem crítica que ele precisa de internação. Então, veja, isso é uma internação involuntária por incapacidade grave de autocuidado. Risco de vida, na verdade, o termo é errado, é risco de morte. Risco de morte ou de prejuízos graves à saúde, incluindo a incapacidade. Então, o paciente está dirigindo em altíssima velocidade, num quadro de mania, por exemplo, o paciente pode estar se colocando em brigas de trânsito, está desafiando autoridades, que pode gerar um grande prejuízo para ele. Diabulimia, diabetes tipo 1 em bulimia nas adolescentes e adultas jovens. Nossa, diabulimia você foi longe, né? É, para de usar ali, porque, bom, eu vou ter a compulsão, se eu não usar a insulina eu não vou engordar. Exatamente. A glicemia foi para 400 e 500, mas é a vida. Então, olha o risco. Risco de auto e de heteroagressão, risco de prejuízo moral, a gente também chama isso de exposição moral. Então, assim, ah, não, mas ele não está batendo em ninguém, ele não quer se matar, ele não, não, ele está comendo, está fazendo tudo, mas ele está saindo pelado na rua. Está nu no meio da rua, né? Está se endividando loucamente, né? Assim, então isso daí é um prejuízo moral e patrimonial. Isso indica uma internação involuntária. E risco de agressão à ordem pública, ou seja, de gerar perturbações do funcionamento social. Assim, ah, ele vai lá e, por exemplo, teve um caso de um professor nosso, que ele sempre, né, ele falava isso na, que uma paciente dele pegou o carro dela em mania e ela fechou a imigrantes, ela, que é uma via grande aqui de São Paulo, fechou, né, assim, e ela cruzou o carro, botou pé no estado de, ou seja, ela está alterando a ordem pública, né, assim, ah, mas ela não está se colocando em risco, ela não está em risco de autoagressividade, de heteroagressividade, mas ela está alterando o funcionamento social, né, então isso é uma, nesse caso, inclusive, ela só tiraria o carro se o psiquiatra dela aparecesse lá e ele foi chamado duas horas da manhã pela polícia e eu vou de ir lá conversar com o paciente. Então, veja, e aí ela foi internada, óbvio, né, então essa é a internação involuntária. E a compulsória é aquela internação que também é a terceira internação que é prevista em lei e que ela é expedida por um juiz. Ponto. Ponto, né, ah, mas tem que ter critério médico? Não, porque é um juiz, não precisa ter critério médico, é um juiz, o juiz não estudou medicina, ele entende que precisa ser internado aquele paciente e ele vai ser internado aquele paciente, acabou. Não é assim, ah, mas o médico tem que concordar? Não, ele não é, o juiz é juiz, o juiz não é médico, então não tem nada de médico, né, mas no momento da alta, um médico assistente, o médico assistente do caso, pode ser, pode dar a alta se ele vir que não tem mais aquele aspecto legal. Em geral, o juiz escreve, o juiz coloca, a alta vai ser determinada pela equipe médica assistente do caso, mas a internação está sendo determinada por mim agora e tal. Percebe? Então não é um critério médico, não é um critério científico, é um critério legal, jurídico. A alta pode ser médica se for o caso. Pode passar mais um? Então veja aqui, uma outra, ah, isso é um ponto importante também, que é importante a gente citar. Se um juiz determina, geralmente quando o juiz determina a internação, ele determina também o local que vai ser internado. determino que o cidadão fulano de tal seja internado no hospital, sei lá, no hospital, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Chegou o paciente com essa ordem judicial lá, se a Santa Casa não tiver leito, não tiver recursos para poder obedecer essa ordem judicial, cabe a Santa Casa determinar, comunicar a regional de saúde e falar, aqui a gente não está conseguindo, mas precisa ser internado em algum lugar. E a regional de saúde, o coordenador regional de saúde vai ter que achar um lugar para esse paciente. Certo? Mas não pode falar assim, ah, como não tem, então a gente não vai fazer, viu? Tchau, juiz. Não. É responsabilidade da instituição dar conta de atender essa determinação judicial. E o que que, gente, o que que diferencia uma internação involuntária de um cárcere privado? Na internação involuntária existe o critério médico para isso. Na internação involuntária houve a comunicação, porque isso é obrigatório de uma internação involuntária. Você tem que comunicar em 72 horas, esta internação ao Ministério Público, tem que fazer essa notificação ao Ministério Público, no momento da internação você tem 72 horas para isso, e no momento da alta também você tem que fazer essa comunicação em até 72 horas da alta. Tem que fazer, porque se você não faz, vai se configurando um cárcere privado. Então, essa comunicação é protetiva do ato médico e tipifica isso como internação involuntária e não um cárcere privado. Então, é obrigatória a notificação em internações involuntárias. PowerPoint, apertei o ponto. Meu, a gente brilhou! Está ao final. Não, e aí eu não sei o que fazer. Diretor, aqui, terminar a apresentação. Volta para o Zoom. Voltando para o Zoom. Pessoal, muito, muito obrigado pela participação. A gente vai divulgar o cronograma do extensivo em breve, das aulas ao vivo, né? Isso. Começamos em fevereiro. Começamos em fevereiro. Outro em meio de janeiro, não sei, avisaremos. Calma, e o Revisa Training? E o Revisa Bip Training vai ser em 3. O que é o Revisa Training? Revisa Training é o seguinte, a gente falou, tem muito aluno, muito ex-aluno, foi construindo junto com os ex-alunos, principalmente, ou com os alunos que já estão com a gente aí há um tempo, né? Basta ter 3 anos já. Treinando questão para raciocínio clínico, discussão de caso no WhatsApp, dúvidas clínicas, e aí a gente optou por esse ano. É um projeto piloto. Se der certo, a gente vai fazer mais workshops, sempre um sábado só, manhã e tarde, uma carga horária não tão extensiva, mas com pessoas que vão ser treinadas no nosso método para dar o conhecimento de forma diferente do que vocês veem por aí. A ideia é a seguinte, gente. A gente escolhe um tema. Então, por exemplo, o Revisa Bip Training, que vai acontecer em fevereiro, tem como tema depressão resistente. E a gente vai discutir, nesse dia inteiro, sobre depressão resistente. Então vai falar de avaliação das dimensões da depressão, e se o antidepressivo falhar, quais são as estratégias de potencialização, quando que a gente escolhe uma ou outra medicina. Porque você pega lá um camate, por exemplo, ele estava falando que a primeira linha de potencialização é aripiprazol, risperidone e ketiapina. Mas potencialização para qualquer sintoma residual? Para quais sintomas alvo? Quais sintomas alvo é melhor um aripiprazol? Quais sintomas alvo é melhor uma ketiapina? Ou seja, a gente está falando de uma psiquiatria mais rebuscada, mais avançada, que ela não visa necessariamente responder a uma prova, a passar você numa prova, mas ela visa deixar você mais capacitado para as aventuras da clínica psiquiátrica que você vai ter ao longo da sua vida. Seja você uma pessoa que já tirou a prova de título, seja não. Então é muito importante a gente escolher temas, a gente entendeu isso, temas para a gente se aprofundar. E como vocês cansam da gente, porque eu e o Cláudio falam demais, dizem demais, a gente é muito demais, a gente é muito demais, a gente pensou em justamente ter convidados, mas não são os convidados tradicionais, você fala assim, ah, eu já vi tanta aula desse cara, 30 mil vezes, eu já sei como que ele fala. Não, a gente quer trazer, a revisa a bip, gente, é modernidade. Então a gente quer trazer pessoas novas, jovens, mas que tenham uma grande expertise naquilo, para poder falar para vocês de uma linguagem diferente, que talvez seja a linguagem que você aprenda melhor. Você não tem direito de aprender melhor com a outra linguagem? Tem sim esse direito, entendeu? Está lá na legislação. Gente, você nem treinou esse texto, nem da inspiração. Não treinei, não treinei, estou muito divulgado. Parabéns, parabéns. É isso, então venha para a gente, participe do Revisa Training, veja, e a gente vai divulgando aí os temas, vai ser depressão resistente, em algum momento vai ser bipolaridade, pode ser só depressão bipolar, imagina, só de depressão bipolar, que é super difícil, toque seus desafios, e a gente vai pensando aí, e vocês vão sugerindo para a gente também, tá bom? Gente, muito obrigado, obrigado Lou, obrigado diretor. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês, beijo no coração e sejam bem-vindos ao Revisa 2024. Tchau.